Oi pessoal, sou o Tal da Squash Store, maior loja especializada em Squash do Brasil e hoje eu vou fazer aqui um unboxing, um review desse óculos aqui da Mormay o óculos Mormay Atlon 2 é um óculos de uma qualidade bem superior, possui duas lentes então vamos ver, ele vem aqui nessa caixinha, uma caixa bem bacana que lembra muito um capacete de bicicleta Mormay então, abrindo aqui, vamos ver o que vem na caixinha ele vem aqui, o embalado o óculos aqui eu já coloquei ele com a lente transparente ele vem com duas lentes, ele vem com essa lente transparente aqui pra pra esportes indoor ou pra, por exemplo, andar de bicicleta à noite além disso aqui na caixinha também vem a segunda lente, que é uma lente fumê o pessoal usa bastante aí pra beach tennis vôlei de praia esportes outdoor, aqui na caixinha ele vem também um saquinho da Mormay, pra você guardar na mochila ou óculos, se não quiser levar a caixa vem aqui também o certificado de garantia da Mormay da Mormay e um paninho pra poder limpar a lente então, esse óculos Atlon ele tem três três entradas de ventilação em cada lente aqui na parte superior tem três entradas de ventilação ou seja, deixa bastante arejado a região do óculos aqui pra poder embaçar o menos possível aqui na lente que está destacada dá pra ver de forma melhor aqui as três entradas você vê que ele possui esses dentes aqui em cima pra poder ter essa ventilação ele também possui aqui um nose você consegue apertar ou deixar ele mais largo pra poder ficar mais confortável e realmente você vê que a qualidade desse óculos esse aqui é um óculos bem superior ele é muito confortável não cai muito bom ele não tem uma cordinha pra poder prender mas ele não cai ele fica bem firme no rosto é um óculos realmente de uma qualidade bem superior aos demais e é realmente um óculos muito bom pra fazer a troca da lente desse óculos também é bem simples você tem aqui tem um vídeo específico da AmorMai eu vou deixar na descrição aqui do vídeo como que faz a troca mas basicamente você empurra o nose pra trás e puxa a lente aí já soltou a lente aí você coloca a outra lente também encaixa aqui as partes laterais primeiro depois você fecha o nose você já tá aí com aqui ele com a lente escura se quiser voltar com a outra mesmo procedimento aperta aqui o nose jogando ele pra trás tira a lente tira a lente muito fácil muito rápido coloca a lente colocando a primeira parte lateral volta o nose e pra poder travar pronto tá aí então esse aqui foi nosso unboxing aqui do óculos da AmorMai o Atron 2 espero que vocês tenham gostado aí obrigado